Salve, salve, patriotas! Amigos, vejam a que nível chegou esse governo do Lula. Vejam como pode ser tão baixo, tão imoral e tão inapropriado, no mínimo, este governo Lula. Olhem o que aconteceu num evento do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, um evento oficial do Ministério da Saúde, teve essa apresentação, certo? Dessa moça dançando, praticamente nua, pago com o dinheiro do contribuinte. Pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Esse aí é o governo do Lula. Vejam só como é a apresentação num evento oficial do Ministério da Saúde. Isso aí não é nenhuma casa de show, não é nenhuma apresentação num teatro, no cinema. É uma apresentação num evento oficial do Ministério da Saúde. Pago com o nosso dinheiro. Pago com o nosso dinheiro. Isso aí é pra você que fez o L, faz o L e continue vendo essas coisas aí. Vendo como é gasto o nosso dinheiro. Como o seu dinheiro é gasto. Por isso que não tem dinheiro pra nada. Por isso que as contas estão sempre no vermelho. Porque é gasto com essas coisas aí, é gasto com o que não é preciso gastar. É gasto com coisas que não tem nada a ver com o governo. Como eu já disse, essas imagens não são num teatro, não é uma apresentação artística num clube, não é um show de uma banda, é uma apresentação num evento oficial do Ministério da Saúde. O que que isso aí tem a ver com o Ministério da Saúde? Uma apresentação como essa. Será que é pra mostrar a anatomia? Ah, tem a ver com a saúde? Porque tá mostrando a anatomia do corpo de uma pessoa? É pra isso? O pessoal da esquerda vai acabar falando isso. Mas é aí, ó. Essa aí é a maneira que esse governo do PT usa o dinheiro do contribuinte. Faz o L, certo? Faz o L e calma que vai piorar. Agora é só a ladeira abaixo. Infelizmente, esse é o governo do PT. Isso aí é uma apresentação, como eu disse, no evento oficial do Ministério da Saúde. É lamentável. Muito obrigado, meus amigos. Não se esqueçam de ativar o sininho pra estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Nos ajudem na nossa meta dos 10 mil inscritos, a meta dos 10K. E até o próximo vídeo.